Amo a tua voz e a tua cor E o teu jeito de fazer amor É virando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito feixe clé De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem, vem Quando perco, perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na tua vida Como a paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme Que se encharca de perfume Faz que tenta se matar Vou passar até o fim do dia Decorando tua geografia Que essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levita Faz a gente levitar Tens um não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Não tens uma beleza infinita Minha boca mais bonita E a minha já tocou Oh, 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 oh